deste segundo congresso, que é um congresso técnico-científico, que nós citámos que fosse o mais inclusivo possível e que já vem desde o ano passado, não sei se está aqui alguém que nos acompanhou o ano passado ou não, mas o ano passado começou esta nossa aventura do congresso ibérico, de tentarmos juntar dois países e de tentarmos juntar duas regiões, num sítio onde pudéssemos debater ou um dia com o Ministro de Casa, como é a novidade este ano, dois dias de debate focados naquilo que são as doenças neurológicas que são vastas, o ano passado foi sobre a doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa e este ano, porque tivemos também na comissão de organização, a delegação de Porto Alegre da CPEM, entre todos e em conjunto achámos que a esclerose múltipla e a esclerose lateral na biotrófica começam a ter cada vez mais um impacto na nossa sociedade, quer portuguesa, quer espanhola, mas consideramos que ainda são pouco debatidas, pouco exploradas, ainda existe pouco conhecimento entre nós profissionais, entre os doentes, entre os cuidadores e o objetivo no fundo deste congresso, foi esse mesmo que foi juntarmos a todos nós e podermos passar estes dois dias a conhecer um pouco mais destas duas doenças, que cada vez mais, infelizmente, felizmente por um lado porque temos mais diagnósticos precoces, mas infelizmente porque o número começa a aumentar. Eu não sou portadora nem de uma doença nem de outra, mas o futuro não sei o que me reserve e pelo menos enquanto ser humano, quero ser uma pessoa informada e enquanto profissional para poder ajudar as pessoas que, neste caso, se dirigem à aparcina e no vosso caso, as que se dirigem às vossas instituições. São apenas estas palavras que eu vos quero deixar. Hoje eu acho que vai ser uma tarde muito rica, de muita aprendizagem para quem se inscreveu, porque de facto vamos aprender muitas práticas que no nosso dia-a-dia nos vão ajudar a melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Eu queria agradecer a todas as comissões, ou seja, a todas as entidades que entraram nesta organização, portanto, à CPEM, à Universidade de Évora, à Universidade Estimadora, que hoje não está representada e à minha estará, à parte 5, sem dúvida nenhuma, à Câmara Municipal de Elgas pelo apoio todo que nos tem dado e também agradecer a todas as entidades que se juntaram a nós, quer empresariais, quer institucionais e que acreditam e que aqui estão a mostrar também como nós que acreditam nestas causas. Portanto, sem deixar ninguém de lado, há Delta Cafés, há Arte e Pele, há Labirinto e Súdio, há Nestlé, há Dietker, há Hotel Dom Luís, há Teva, Hotel Santa Beatriz, Hóvar Chapéu, vejam só, há Smooth Food, há Pela, há Elas da Madura, há Cruz Vermelha Portuguesa, a Delegação, aqui, o Centro Humanitário de Elvas, Há Antitec, à Fundação Francisco Monson, à R.S. de Valentejo, ao Restorado de Espiga, à Ajudas de Vida, à Clare de Sidra. Portanto, agradecer a todos por se terem juntado neste evento transfrontaríssimo em saúde e também agradecer a vocês, porque sem vocês também não seria possível. Obrigada a todos e boa tarde deste pré-congresso. Aproveito.